E agora eu vou agarrar. Não esquece, já vou derrubar para R$29,90. O primeiro boleto vai daqui a três meses, R$200,00, você vai pagar na hora e nem a ligação você vai pagar. Mas são só cinco minutos para você ligar. 0800-777-7000. E aí você vai ter filmadora, câmera digital...